Acompanho esta luz, cariando o nosso chão Acompanho esta luz, cariando o nosso chão Da minha mãe, na boa sal, eterno e velho é chifarão Da minha mãe, na boa sal, eterno e velho é chifarão Vamos desvair a noite, nos livros do meu idade Vamos desvair a noite, nos livros do meu idade Sua força está em tudo, meu viver o carregal Sua força está em tudo, meu viver o carregal Sua força está em tudo, meu viver o carregal Sua força está em tudo, meu viver o carregal Se a força está em tudo, meu viver o carregal Sua força está em tudo, meu virus do meu carregal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL